A crise que se instalou hoje, nas suas formas mais extremas, tem raízes anteriores. Nós poderíamos voltar a 2008, quando uma crise do sistema capitalista mundial se anuncia e, desde então, as medidas que foram tomadas por governos e instituições reguladoras não foram suficientes para recuperar a dinâmica de acumulação capitalista no mundo e o que se configurou, pelo contrário, foi uma permanente recessão, quando não um cenário depressivo, que é o que nós vivemos hoje. É importante dizer isso porque a crise não é do coronavírus. O corona vem agravar uma situação que já era bastante periclitante. No nosso caso, do cenário nacional, nós, somados a essa crise de 2008, uma crise econômica, você tem, no cenário político, políticas de ajuste que foram drásticos nos seus efeitos e, além disso, tendo consequências políticas como não só o impeachment da Dilma, mas, sobretudo, a vitória de Bolsonaro. E, com a vitória de Bolsonaro, se inauguraria uma perspectiva de luta de classes em aberto, uma espécie de guerra de classes declarada, porque a política ultraliberal, ela, de fato, promove uma mudança estrutural na economia brasileira. Há um processo forte e acelerado de desindustrialização, há uma tendência de acumulação de capital por efeito disso, sendo que as frações hegemônicas que estão na base desse governo criam uma espécie de coesão burguesa que é importante observar, entre o capital financeiro hegemônico, ou a burguesia compradora e importadora, e o setor agroexportador. Então, há esse cenário de crise. Mas esse cenário de crise, que pode redundar em alternativas violentas, como o fechamento de regime, o regime de força, o Estado policial, portanto, uma ditadura, essa espécie de contra-revolução preventiva, frente ao receio de convulsões sociais, da possibilidade real de levante popular, essa contra-revolução preventiva, ela está dentro de um movimento maior, mais longo, que é preciso recuperar. É aquilo que eu chamaria de contra-revolução permanente. Pelo menos desde 1964, isso está em curso. Justamente porque, naquele momento, se anunciava com muita força, concretamente, a possibilidade de uma revolução brasileira. Estava no horizonte estratégico das forças sociais de então, a possibilidade de uma mudança revolucionária. E não por outro motivo, houve a necessidade de uma forte intervenção militar, apoiada por empresários, apoiada pela burguesia, que instaurou um regime de força, uma ditadura de 21 anos, que matou, massacrou, desapareceu, e que, no fundo, esfacelou essas forças de esquerda. Que só vieram a se recompor a partir de determinado momento, como as greves de 79, mas que funcionaram dentro dessa contra-revolução permanente como uma esquerda da ordem, uma alternativa que tinha no seu front a possibilidade de um liberalismo de direita com Fernando Henrique Cardoso e liberalismo de esquerda com Lula. Aliás, essas duas alternativas criadas no processo de redemocratização foram experimentadas nos governos dessa nova república, que acaba ruindo com o impeachment da Dilma, como disse antes, e principalmente com a vitória de Bolsonaro. Esse resgate histórico é fundamental porque ele diz muito da maneira como certas leituras, certos desejos, anseios, foram predominantes entre nós. Naquele período de 64, a esquerda estava claramente orientada por uma perspectiva revolucionária. E a esquerda da ordem que se articula dentro da contra-revolução permanente, ela substitui a perspectiva revolucionária por um ideário da democracia, da cidadania, da luta por direitos. e isso em uma economia dependente, periférica, subdesenvolvida, é impossível, é irrealizado, como se demonstra agora muito claramente. Além dessa pregação em torno da democracia, do ideário liberal de esquerda, para falar de um modo sintético, o que você tem é um desprezo pela teoria revolucionária, um desprezo pelo pensamento crítico que faz da teoria um instrumento de atuação para transformações reais. Eu digo isso porque, num momento como esse, é fundamental recuperar a teoria revolucionária e pensar com alguém como o Lênin, que não só observou, vivenciou, mas comandou um processo revolucionário, que diria claramente o seguinte, estamos vivendo numa situação revolucionária. Por que que essa é uma situação revolucionária? Que geralmente é desencadeada ou por uma depressão profunda econômica ou por uma guerra. Eu diria que nós estamos vivendo as duas coisas, é uma depressão profunda junto com uma guerra, claro, uma guerra contra o vírus, uma guerra instaurada pela pandemia. Mas, em situações revolucionárias, você tem que considerar pelo menos três aspectos, diria o Lênin. O primeiro é o da coesão burguesa. Até que ponto, nesse processo crítico, as frações de classe se mantêm unidas? É fato que tudo aponta para isso, para que essa coesão se mantenha, mas há certos arranjos políticos, como, por exemplo, o enfrentamento dos governadores em relação ao governo federal, o processo de reestruturação violenta do mercado de trabalho, com uma precarização arrasadora, as pequenas e médias empresas que também serão consumidas nesse processo, quando estabelecida a quarentena. Então, é possível que haja um desarranjo nessa coesão burguesa das frações dominantes do capital. E essa é uma primeira condição, diria o Lênin, para uma situação revolucionária. A segunda condição é isso que nós estamos observando. As condições de vida já eram insuportáveis, nós vivíamos uma depressão econômica violenta, e elas são pioradas. Em função do advento da pandemia, elas são gravemente pioradas. E a terceira condição é um tanto resultante disso, é que se torna impossível conter as massas. Um processo de convulsão social está em perspectiva. Claro que não na forma de um protesto social, isso se daria em situações normalizadas, em que você tem condições mínimas garantidas. Em processos depressivos, o que acontece é não o protesto popular, mas sim a convulsão propriamente, que pode surgir na forma de uma insurreição. Eu estou pensando em processos como saques, ações violentas, desesperadas das massas. Para o Lênin, num momento como esse, é fundamental que a esquerda esteja em condições de atuar, junto a esses processos espontâneos de insurreição popular. Então, a necessidade de um partido revolucionário, de uma organização revolucionária, capaz de dar direção a esse movimento, é decisivo para a saída desse cenário, para uma perspectiva emancipadora desse cenário. No mais, é o aprofundamento da barbárie, é o aprofundamento dessa, enfim, dessa guerra de todos contra todos. Então, eu diria que a tarefa da esquerda hoje, nos dois cenários, no cenário mais positivo, no cenário mais negativo, no cenário positivo, você tem a renúncia do Bolsonaro, antes mesmo do impeachment, seria um processo mais demorado, então, a renúncia por todas as pressões que sofre da classe política, e uma situação em que, cumpridos os protocolos da OMS, você consegue contornar a curva de ascensão do contágio. Então, nesse cenário, você teria um delongamento do período em que o sistema de saúde entraria em colapso. É esse colapso do sistema de saúde que pode ser aquilo que desencadeia o que o Lene fala, dentro da situação revolucionária, o momento da crise revolucionária propriamente. É quando não houver mais condições de atendimento das pessoas que começarão a morrer. Então, esse é o melhor cenário. O pior cenário é o cenário em que a quarentena é quebrada, como sugeriu o presidente, e aí você tem uma expansão descontrolada e muito rápida do contágio, e as pessoas, enfim, entrarão em pânico, em desespero, e vão começar a agir por si mesmas, sobretudo aquelas que ainda se mantêm em condições de permanecer em quarentena. Aqueles que terão de voltar para o trabalho já estão nessas condições, uma vez sendo, enfim, tendo contraído a doença e demandando o atendimento médico, não encontrando, certamente essa situação é a situação de, enfim, de convulsão que se instala. É possível que isso se dê nas próximas semanas. Eu acho que é importante voltar toda a atenção para isso. A esquerda, ela não, ela na sua imobilidade, ela é incapaz de fazer projeções para pensar a sua forma de atuação. E, de fato, ela está imobilizada, ela está, enfim, insistindo em processos, né, parlamentares, institucionais, e quando isso talvez não fosse exatamente o papel dela agora. Até porque não há sequer ganhos políticos. Todo o esforço de atuação parlamentar acabou redundando na concessão desse auxílio, né, de 600 a 1.200 reais, que acaba aparecendo para, como uma concessão da, enfim, do governo federal, né, e não exatamente como um ganho da esquerda. Isso tem muito a ver com as estratégias de comunicação, né. A esquerda, ela está visivelmente em desvantagem diante desse campo, né, que está instalado no poder, e que, enfim, é capaz de estabelecer suas contranarrativas e desinformar a população em momentos como esse. Essas concessões, por mais que tenham contato com a atuação parlamentar, acabam aparecendo como uma concessão do governo federal, né, que entra em contradição com uma série de outras medidas. Mas eu diria que o papel da esquerda revolucionária não é exatamente isso, né. Haverá o conflito entre os governadores e a presidência, e isso é parte dessas oligarquias políticas, né, que estão pensando certamente, estão fazendo cálculos eleitorais, né, eu diria que uma liderança como o Ciro Gomes, por exemplo, ele não vai se colocar à altura desse momento. O máximo que ele vai fazer é uma atuação por meio do governo Camilo Santana aqui no Ceará para mostrar certa sensatez, né, para, enfim, mostrar-se como uma alternativa tanto ao bolsonarismo como ao lulupetismo, né, que no final das contas foram as forças decisivas no processo eleitoral anterior. Então, o Ciro aparece aí como uma alternativa nesse campo político eleitoral e não mais do que isso. Então, não seria a tarefa da esquerda revolucionária atuar aí. também não seria o caso de atuar junto ao parlamento, porque existem interesses e forças, né, que vão definir essa situação, como é o caso, por exemplo, da atuação do presidente, o Rodrigo Maia, enfim, demarcando as suas posições. Para nós, para a esquerda revolucionária, eu acho que o que resta, portanto, é a tarefa de organização dos trabalhadores. é fundamental nesse momento preparar esse, enfim, as pessoas, as famílias para o pior cenário. Ainda que ele não venha, é fundamental que estejamos preparados para isso, porque seria terrível para a esquerda enfrentar a pior crise da história brasileira, motivada fortemente pela superposição de uma crise econômica com uma crise de saúde pública, da pandemia, enfrentá-la a partir de uma completa imobilidade, uma incapacidade de agir. Então, diante dessa gravidade, se coloca uma alternativa muito clara do socialismo ou barbárie, socialismo ou fascismo, nas suas condições de um fascismo dependente, um Estado policial que certamente será inaugurado por Bolsonaro no caso da incapacidade de ação das forças de esquerda. Então, estejamos atentos a isso, para a atualidade da perspectiva revolucionária e socialista e é aí que nós encontraremos a nossa saída. Forte abraço. e aí Obrigado.